Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic, é isso aí meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia 30 de abril de 2023 e começa aí o episódio sobre os shows número 276 e 277 provavelmente, então esses dois shows aconteceram aí respectivamente ontem e hoje, dia 29 de abril e dia 30 de abril e eu vou falar rapidinho dos dois aqui, dos dois não né, vou falar um pouco de cada 21, então no show número, sei lá, 276, não sei, mas o de ontem, dia 29, ele aconteceu lá em Jundiaí, então tô bem feliz que rolou o show lá, uma casa nova, a gente nunca tinha feito o show lá, foi um Gilbert Convida, Atila Chinê e Douglas Oil, então mano, a casa tava cheia, acho que não tinha lugar sobrando não viu, não é um bar muito grande, mas mano, sei lá, tinha 40, 50 pessoas, eu posso estar enganado, mas eu acho que não tinha nenhum lugar sobrando e mano, eu gostei muito do show de ontem, porque uma que antes deu, até quase que eu fiz piada lá, pela primeira vez na minha vida eu ia fazer uma piada de tava vindo pra cá, porque era realmente verdade, eu tava indo pro show e aí eu vou voltar um pouquinho, o que acontece? Ontem, a minha namorada, minha esposa, a maravilhosa Renata Danieli, redando em fotografia, pra ser mais exato, pra você seguir ela no Instagram, redando em fotografia, segue ela lá que ela faz um trampo de foto muito foda, e aí ela ia fotografar um casamento, eu vou voltar um pouquinho mais, então no final desse episódio aqui ó, vai ter uma, uns minutos que eu gravei lá dentro do Alphaville Zero, então eu não vou falar mais nada disso, porque eu gravei lá enquanto eu tava lá, né, e aí minha mina ontem fez dois ensaios, ela fez o primeiro ensaio lá dentro do Alphaville Zero, na casa de uma cliente lá, e aí enquanto eu esperava ela, eu até gravei uns minutinhos do episódio aí, que é esse finalzinho que eu vou colocar, que eu ia postar, mas eu falei, ah, não vou postar não, vou deixar pra ele como se fosse um anexo de alguns episódios, que eu narrei o absurdo que é aquele condomínio, eu nunca tinha ido num lugar tão rico, eu já fui em Beverly Hills já, mas não, acho que o pessoal de Beverly Hills e Bel Air são mais ricos do que o de Alphaville, mas no Brasil eu acho que eu nunca tinha ido num lugar tão rico assim, eu acho que nem, é, Rivera de São Lourenço, não, como que é? lá em Santa Catarina, caralho, tem umas casona foda, porra, tá na ponta língua, caralho mano, que é, é, puta, lá em Santa Catarina, lá onde tem uns ricão, mano, é, Internacional, Jurerê Internacional, eu acho que não é tão rico igual ali onde eu tava, nossa senhora, o bagulho é embaçado, hein, Alphaville Zero e Alphaville Um, e aí depois mais detalhes tá lá, então, eu fui primeiro, logo de manhã a gente acordou, já foi, é, tanto que eu tava até lembrando, eu falei, mano, será que eu fiz mais show, porque o final de semana durou tanto, que eu achei que tinha, já tinha ido feriado, e o feriado é amanhã, amanhã é segunda-feira, feriado dia 1º de maio, e acho que eu vou trabalhar, inclusive, mas enfim, é, voltando ao assunto, né, minha, a, a, minha menina foi, fez um ensaio de manhã, e aí, a tarde, é, ela ia fazer um casamento, inclusive, eu fui o filmmaker do casamento, tô pra editar aí o vídeo do casamento, a gente vai precisando aí, ó, casal, é artista, né, a gente tá tentando virar artista aí, minha menina tá, com certeza, muito mais adiantada que eu, nessa, nesse plano de virar artista, porque ela, ela agora só é artista, e eu fico muito feliz, já falei isso aqui já, eu fico muito feliz de ver ela ganhando mais dinheiro do que ela ganhava no CLT, é, fazendo o bagulho que ela gosta, então, às vezes, trabalha mais, porque tipo assim, ah, tirou foto ali, ela tirou foto ontem, é, das 10 da manhã até quase 10 da noite, aí você fala, ah, foi só 12 horas de foto, mas agora a edição, a pós-produção dos bagulhos, demora muito mais, entendeu, então, ela vai trabalhar pra caralho, mas enfim, é, aí, voltando à piada, eu tava vindo pra cá, o que acontece, eu fui nesse casamento, e aí eu levei ela no, onde ia ser a festa do casamento, e aí na festa eu não ia filmar, eu falei, ah, não vou ficar aqui panguando, eu vou voltar pra casa, era em Cajamar mesmo, mas era bem afastado, aí eu falei, ah, vou voltar pra casa, e aí 8 horas, na hora que você sair, eu venho, busco você, a gente vai direto pra Jundiaí, que eu tava social, que eu tava no casamento, né, eu fui em casa, tirei a roupa, coloquei uma roupa mais marginal pra fazer show, e aí eu passei, peguei ela, e é isso que eu ia falar, que eu até ia fazer piada com isso, porque no caminho pro show, eu passei num casamento de alguém que eu não conhecia, e aí o noivo, muita gente boa, eu fui lá, falei, pô, parabéns, tal, né, felicidade, não sei o que, que vocês sejam muito felizes e durem pra sempre, aquele negócio, né, de parabéns por ter casado, aí o cara, muita gente boa, ele falou, come aqui, eu falei, não, eu já comi, mas eu não tinha como, tava morrendo de fome, aí o cara falou, não, pô, come aqui só um negocinho, eu falei, ah, tá bom, né, aí eu comi meu prato favorito, que é churrasco de graça, nossa senhora, eu gosto de churrasco, mas quando é de graça, meu amigo, aí eu gosto, hein, nossa senhora, comer churrasco quando eu tenho que pagar, eu já não gosto de vegano, quando eu como churrasco, eu tenho que pagar, agora quando é de graça, eu odeio qualquer ideia vegana que você possa ter na sua vida, você entendeu? Então, churrasco de graça, meu amigo, aliás, qualquer comida de graça eu adoro, mas o churrasco de graça me pega, então, eu até ia falar sobre isso, então, eu já cheguei no show feliz, cheguei no show que eu falei, meu amigo, nada mais, tira a paz de um cara que acabou de encher o cu de linguiça, né, mas acabou, não foi só linguiça não, comi a carne tava muito boa mesmo, de verdade, e aí eu falei, meu amigo, aqui ó, tô indo pra esse show aí só pra ir pra galera, porque nada me tira do sério hoje, e aí eu cheguei lá, quando eu cheguei, o Gilbert já tava fazendo, e aí tava mó eco, mano, tava com reverb, tá ligado, e aí eu falei pro Thiago, produtor lá, né, falei, mano, esse reverb aí, ele falou, puta, então, já falei pro cara tirar, mas ficou meio assim, não sei o que, blá blá blá, falei, caralho, mas tá estranhão, hein, mano, aí beleza, né, aí o Gilbert chamou um outro mano, aí esse outro mano tomou uma água danada ali, foi bem, não vou nem falar o nome, porque vai que ele ouve, mas com tanto detalhe ele vai saber quem é ele, mas se há de convir que o seu show foi bem fraquinho, hein, coitado, a galera não comprou ele, ele tinha umas piadas de humor negro, tinha umas piadas até que eu gostei, mas a galera não comprou, e aí eu, e aí nisso, vai vendo, eu cheguei e o Gilbert tá no palco, e o Gilbert era o MC, né, aí eu falei, fui falar com o mano que ia entrar depois dele, ele falou, você vai chamar quem? Aí ele falou, ah, vou chamar o Átila, e aí na minha cabeça, como era o Gilbert convidar Átila e Zóio, eu tinha que ir antes, e aí o Átila e o Zóio fechava a noite, né, e aí eu falei, já vou falar, vou mais garantir, mas vou ganhar aqui, porque eu não quero ir depois dos caras, entendeu, já vou garantir aqui, ó, logo não de cara, aí eu peguei e falei pro mano, falei, ó, então, é, não chama mais o Átila não, chama Diogo Andrade que eu vou entrar depois de você, aí ele falou, ah, beleza, e aí ele entrou, e aí tava bem estranho assim, a galera não tava comprando ele, e aí eu já comecei a ficar um pouco preocupado, falar, puta, eu vou entrar aí, mano, não sei, já comecei a pensar o que eu ia fazer, e aí eu falei, porra, eu vou fazer, não vou fazer online, eu vou fazer o texto de storytelling que eu consigo ganhar mais a galera, e contar história, e trazer o público e tal, falei, não, vou fazer alguma putaria, vou inventar alguma putaria aí, vou fazer o texto do povo, eu não sei, eu falei, eu vou dar um jeito de conseguir ganhar atenção dessa galera aí, né, só que, por outro lado, hoje eu fiz show no Clube do Minhoca, meu primeiro show no Minhoca, e era cinquinho, aí eu falei, puta, eu queria fazer o cinquinho que eu vou fazer no Minhoca, caralho, porra, e aí no Minhoca eu queria fazer online, eu falei, porra, aí eu, aí eu falei, quer saber, na hora de subir no palco eu subi sem saber o que eu ia fazer ainda, aí na hora que eu subi no palco, eco, na hora que eu, eu achei que tava ruim quando eu tava vendo os caras fazendo, mas quando eu subi foi bem pior, tipo, a sensação, você fazia as piadas, a galera ria, mas você não conseguia ouvir porque tava reverberando ainda a minha fala, entendeu? Muito estranho, parecia que eu tava fazendo show na buceta da sua irmã, de tanto eco que tava dando, e aí eu falei, não, aí eu peguei e chamei o, falei, mano, esse eco aqui, hein, mano, parece eu numa caverna, parece eu dentro da buceta do irmão do Gilbert, eu falei isso mesmo lá, não precisava, depois eu pedi desculpa, falei, desculpa, me exaltei aqui, aí foi um cara lá e apertou um botão e pronto, e o áudio ficou bom, e aí eu achei maravilhoso que parecia dois Diogo, que eu entrei nervoso, mas eu já entrei, já, blá blá blá, entrei Fábio Porchat, entrei, parecia que eu tinha cheirado farofa do churrasco, que eu entrei blá 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 blá, e aí, no que eu entrei, já falei da galera, ah, eu sou de Morato e não sei o que, blá blá blá, já me compraram ali já, então já ficou um pouco mais tranquilo, e aí quando mudou o áudio, aí, mano, virou outro Diogo, que eu já tinha até começado a entrar no texto de apartamento, não sei o que, mas depois que arrumou o áudio, eu falei, ah, palmas aqui pro gordão, aí a galera bateu palma, aí eu peguei, e mano, voltei pra zona lá e falei, vou fazer exatamente o que vou fazer amanhã, filho, e aí eu fui, e aí ficou, e eu não lembrava a ordem, e também não tava olhando o celular, eu falei, não, vou no flow, e aí eu fui fazendo, apesar da outra, e aí arrumava uns ganchos e tal, e mano, que show gostoso, acho que foi o show que eu fiquei presente, pelo menos depois do o cara arrumou o som, mano, fiquei presente o show inteiro, e aí falando, e aí interagia com o cara, e porra, e não sei o que, e o negão, blá blá blá, fiz uma interação boa com o negão, que eu, puxou palma na piada de 12 centímetros, e aí eu sempre falo isso, né, eu gosto de fazer essa piada que sempre alguém com 12 centímetros puxa a palma pra mim, puxa a palma também, né, e eu falei, porra, negão é foda, de mim ninguém espera, mas o negão, aí a mina dele deu mó sorrisão, assim, meio balançou a cabeça, eu falei, ah, que sorrisão aí não é não, né, 12 polegadas, aí a galera também deu risada, pelo jeito eles conheciam o sistema inglês de medidas, e aí foi tudo bem, show de ontem foi maravilhoso, e aí agora sim, vamos pro show de hoje, show de hoje, é, já falei aqui, aquela, aquela famosa frase, vocês já estão acostumados, que é, comemorar as pequenas vitórias, esse bagulho de, de fazer no minhoca, só quem é comediante, vai entender como foi legal pra mim esse show, porque eu não ganhei porra nenhuma, eu fiz 5 minutos, eu saí de Cajamar até São Paulo pra fazer 5 minutos, e mesmo assim, eu tava ansioso e feliz ao mesmo tempo, falei, mano, porra, finalmente, eu até vou postar uma foto de lá, que se foda, que se foda disso, se você não gosta de foto, eu vou postar, porque eu tava no primeiro show, eu até rolei meu Instagram pra ver se era o primeiro mesmo, e tava, porque eles colocavam show 1, então eu tava lá no show 1 do minhoca, faz exatamente 5 anos, se não faz exatamente, faz bem pouco, bem pouco menos, bem pouco mais de 5 anos, foi em abril de 2018 que abriu o minhoca, foi na, na, no Corpus Christi de 2018, eu tava lá no show 1, e demorou 5 anos pra eu voltar a fazer show, já fui assistir, né, mas pra fazer, fazer há 5 anos, e de novo, que show legal. Mano, eu não consegui ficar 100% tranquilo, é, eu dei uma cagadinha logo na entrada do show, fui dar uma, foi, não foi bem uma interação, eu fui fazer um gancho com a plateia e meio que dei uma enrolada assim, que não, não necessitava, mas mano, nossa, muito bom, muito bom, o show foi muito legal, é, um detalhe, eu acho que o minhoca lá em cima, onde foi feito pra ser, onde é o clube do minhoca mesmo, o show foi no minhoca piano bar, porque tão reformando a parte de cima, pra quem nunca foi no minhoca, ele é um, mano, é muito louco, eu acho muito louco, ó, a, a, como eu posso dizer, a, mano, a, é, a vibe do lugar mesmo assim, ele é tipo todo meio alternativo assim, uma portinha que você entra, e aí você sobe umas escadas, aí tem um piano bar, e aí você sobe mais umas escadas, e aí é a parte onde era o comedy antes mesmo, e lá em cima eu acho que é bem melhor de fazer, porque a galera fica mais perto de você, que é tipo um, um, uma meia lua assim, então a galera fica meio que em 180 graus à sua volta, e, e é mais perto, tem menos fileira de cadeira, então elas ficam todos, todo mundo fica mais perto de você, a, elas ficam mais escura, né, então o, o, o piano bar é legal também, porra, legal pra caralho fazer show lá, eu tava, inclusive eu falei com o trofei, troquei daí com o Quedinho, o Quedinho também colou pra fazer, e aí ele falou, porra, foi bem pra caralho, não sei o que, eu passei aqui, a galera tava, é, rindo pra caralho na sua, foi altão, né, eu falei, porra, foi bom mesmo e tal, e eu falei, mano, e eu tremendo o microfone, porque eu fiquei nervoso, aí o Quedinho falou, mano, é, até nós que faz tempo aqui, aqui no Minhoca tem alguma coisa que dá uma pressão a mais, assim, você vê os caras, que os caras faz, a, no, no palco lá em cima, você vê os caras faz meio encostado, assim, na, na parede, de um jeito que meio, os caras, se tivesse uma porta, o cara saia ali, então, é, é, não é só eu que, que sinto essa pressão, talvez também ele tenha falado isso, só pra me deixar um pouco mais, é, tranquilo, né, mas, mano, que show legal, foi muito foda mesmo, tá no Minhoca, e aí, inclusive na, na, saída do Pinheiro Bar, tem uma parede que tem várias páginas da Minhocazine, e aí tem três páginas minhas lá, e eu também achei isso bem legal, tipo, ninguém, ninguém fica lendo, a, talvez até leia a matéria, a, se for uma chamada curta, sei lá, mas ficar lendo de quem é, ninguém, só eu, só eu, procurei as minhas matérias lá, e aí eu procurei, procurei, achei uma, bem, bem embaixo, assim, aí depois eu achei mais, mais duas, então, tinha três, três matéria minha colada lá, deve ter umas cinquenta, não sei, aí de cinquenta, três era minha, do caralho, né, é, pouca coisa, na verdade, mas, mesmo assim, foi muito foda, é, inclusive eu até, eu já mandei um texto, e aí eu tô com algumas ideias de, de, de mandar mais texto aí, que eu vou tentar mandar de novo todo mês, é, uma, uma página lá pra minha ocasião, porque eu acho um negócio legal, é uma forma de deixar, imagina, daqui a, sei lá, vinte anos, sei lá, trinta anos, não sei, alguém vai achar em algum lugar escondido, tipo, jogado fora, ou no baú de alguém, algum acumulador, o neto vai achar, e aí vai ter um bagulho que eu escrevi agora, que não, não, é a única coisa que não vai acabar, o Instagram, de onde, de uma hora pra outra pode fazer igual o Orkut, acabou e pronto, ninguém vai ter mais nenhum registro do Instagram, nenhum neto vai achar nada do Instagram, mas, o, o físico, ele pode durar, entendeu, e aí é muito legal ter a ideia de que daqui a, a, a muito tempo, alguém vai achar, e vai ler um bagulho que eu pensei agora, ele vai falar, olha como eles pensavam na época, eles eram muito idiota, né, mal sabia ele, que na verdade não é a humanidade inteira que é idiota, é só eu mesmo que sou idiota, mas, mano, que legal, que legal foi o dia de hoje, e aí eu, foi muito foda, porque eu saí do, da Minhoca, do clube do Minhoca, o show lá era sete, né, aí, mano, gente pra caralho pra fazer o show, aí acabou nove horas, umas nove e quinze, aí o Edgar tava lá, aí eu falei, mano, vamos ver algum outro show, eu vi que tem no Bexiga às nove, aí o Edgar falou assim, mano, vamos ver no, ir no My Fucking, tem o que, aí eu falei, ah, vamos ver, né, aí eu fui, aí eu fui olhar, tinha show do Dollens, do Coringa, o Dollens tá fazendo um show vestido de Coringa, olha que do caralho, e aí eu sou fã pra caralho do Dollens, assim, um dos caras que eu acho mais foda, assim, porque ele, mano, ele é um showman mesmo, assim, tá, sabe, ele, porra, muito foda, aí eu falei, mano, eu nunca tinha visto o solo dele, já tinha visto só a participação, toda vez que eu vi ele tava fazendo participação, e aí eu queria ver o solo dele vestido de Coringa e tal, e aí eu falei, porra, vamos lá, né, bem melhor que no Bexiga, no Bexiga talvez fosse melhor o Network, eu ia encontrar mais um monte lá, porque no Bexiga hoje é tipo um laboratório, um teste, né, ia ter uns dez caras lá, mas aí nós subimos pro My Fucking, e aí nós falamos assim, mano, você tem moral de entrar, você já tem moral de chegar no My Fucking e a galera te conhecer, aí o EDH falou, puta, pior que não, não conheço lá os funcionários e tal, e não adianta nós mandar mensagem pro Dollens, 9h20 da noite, que o show começou às 9h, ele já tá no palco, ele não vai ver, eu falei, ah, vamos subir lá, se a gente não conseguir não é desce pro Bexiga, pro Bexiga eu conheço os funcionários, aí nós subimos, e aí na hora que a gente chegou, o Dollens tava saindo pra entrar no palco, porque ele entra pela porta principal do bagulho, que ele entra, eu não vou dar spoiler pra não estragar a surpresa, porque desde o começo já é um, mano, a viagem do caralho, o show dele é muito foda, muito foda, teve um bagulho que ele fez, que assim, é, no final eu fiquei muito perto do palco do lado, então algumas, alguns truques de mágica, meio que não perdeu a graça, mas eu consegui sacar o que ele fez, mas teve um bagulho, que isso eu vou até dar spoiler, até agora eu tô me perguntando como é que ele fez aquilo, ele pega e fala assim, eu consigo ler a mente das pessoas, não sei o que, olhando pra ela, eu sei a hora que a mina gosta de transar, e ela pegou, ele pegou uma mina qualquer da plateia e falou você aí, é, eu vou adivinhar que hora você gosta de transar, e aí ele pegou o relógio de ponteiro dele, e foi lá e arrumou em uma hora, colocou uma hora específica no relógio de ponteiro, e aí ele deu o relógio pra mina, e falou, ó, segura com a tela pra baixo, e aí ele fez umas piadas falando disso, bababá, ele perguntou pro namorado dela, que hora que você acha que ela gosta, aí ele falou, sete e meia da noite, que deve ser a hora que eles transam mais, né, e aí ele falou, não, você errou, e aí ele pegou e falou, bababá, e falou, é, agora você moça, fala aí, é, que hora que você gosta de transar, aí ele deu maior sorte, que a mina falou assim, é, onze da manhã, três e meia da tarde, aí ele, não, não, pera aí, segura essa pataca, não falou pataca, né, segura essa precheca, sei lá, não sei o que termo que ele falou, mas ele falou, segura aí, escolhe só um, aí ela falou, onze horas, aí ele falou, agora olha o relógio, e era um relógio de ponteiro, mano, não era um smartwatch, que tipo assim, tava programado pra, pra você, quando falasse onze horas, aparecer lá onze horas na tela, não era isso, entendeu, era um relógio de ponteiro, pera aí que eu vou manobrar o carro aqui, pera aí. E aí, mano, tava lá onze horas, a mina falou, não acredito, e aí eu fiquei, eu fiquei também assim, não, não acredito, eu também não acredito, moça, e ele não conhecia ela, não era armada, ela tava com o namorado, então isso aí é bruxaria, aí já pra mim passou do limite do, da, do entretenimento, entendeu, aí já chegou no nível de bruxaria, nessa hora eu já falei, tá amarrado em nome de Senhor Jesus Cristo, que realmente me assustou, é, mas é isso, né, nessa semana eu completei cinco anos de comédia, é, semana passada eu acho que eu fiz quatro shows no espaço de quatro dias, algo assim, e essa semana, de novo, eu fiz show sexta, no acústico, e no Ruth Escobar, então foram dois shows na sexta, um no sábado, e agora um no domingo, então em, sexta, sábado, domingo, caralho, em quatro dias, em três dias eu fiz quatro shows, então tô bem feliz aí, e comemorar as pequenas vitórias, foi muito foda estar no Clube do Minhoca, é, espero voltar mais vezes, e, inclusive, fui, fiz o, fiz o, fiz o que tinha que fazer, foi um show bem bom, é, e é isso, então, espero, eu ouvi o áudio, se eu postar alguma piada, talvez seja a piada que eu já tenha postado, mas eu não tô nem aí, eu vou postar só porque tá no, no Clube do Minhoca, então talvez eu repita uma piada aí, mas quem tá contando, né, não é mesmo? Quem se importa se eu repetir uma piada em outro lugar? Ninguém se importa, então, vai ter, é, rios do Clube do Minhoca aí, em breve, e muito obrigado, até a próxima, e tchau! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade, começa agora mais um diário de um Open Mark, é isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast, hoje é dia 29 de abril de 2023, e eu tô falando baixo, porque eu tô num ambiente de rico, e rico tem que falar baixo, então, pra eu não ser descoberto aqui, eu preciso manter o tom de voz, além disso, tem uma pessoa bem perto aqui, e eu fico com vergonha, né, de ficar falando sozinho, mas eu resolvi gravar isso aqui, por quê? Porque eu tô entediado, né, e também porque eu tô num ambiente que eu nunca tive, eu tô dentro do condomínio Alphaville Zero, né, um tempo atrás aí eu passei aqui do lado, e até falei no podcast que eu acho que, sei lá, 10% do patrimônio de São Paulo tava num raio de 5km na minha volta, e hoje pela primeira vez eu entrei aqui, e eu acho que eu comprovei a minha tese, viu, mano, cada casa aqui, ó, mano, as casas do meu bairro lá é 1 milhão, 1 milhão e 200, mano, aqui é de 10 milhões pra cima, cara, tem uma casa do Senna, eu não sei se é onde o Senna morava, ou se é da família, mas por acaso ainda filmei e mandei pro Tiago, que a gente gosta de ficar vendo a casa muito cara e botar defeito, né, a gente tem um hobby, vamos ficar mandando pro outro, quando aparece anúncio de casa cara, a gente manda pro outro e bota uns defeitos, nada a ver, tipo, muito vidro, muito trabalho pra limpar, e aí, hoje eu entrei, a Renata veio tirar foto aqui, e, bom, tomara que não vire, logo esse vai viralizar, já pensou? Porque eu não sei se, não, não tem problema também, né, eu descrever, também tem que ser muito fresco essa galera, né, já pensou, não, Senna, se você descreveu o nosso condomínio, tomar no cu também, vai, é, mas enfim, caralho, mano, que bagulho, parece que eu tô em outro país, e aí, eu tava pensando aqui, ó, primeiro, primeiras considerações, né, mano, né, parece papo de comunista, mas, mano, precisava ter umas casas de 30 milhões, mano, caralho, mano, ou mais, viu, nossa senhora, aí vem, o que eu sempre falo, né, que vendem uma ideia de que se você, é, batalhar, você consegue chegar lá onde você quiser, e não sei o que, mano, eu duvido, se bem que também eu tô falando só de dar boca pra fora, né, eu não sei dizer, mas quantos por cento das pessoas que moram aqui, saíram de, da favela, e moram aqui, e será que só não se esforçaram? ou mais, as crianças que eu tô vendo brincando aqui, ó, quantos deles vai ser atendente de telemarketing, entendeu, eles nem sabem que existe isso, eles, não, não, não é uma possibilidade pra eles, e, enquanto pra nós, era quase que a regra, caralho, e aí outra coisa também que eu tô vendo aqui, ó, é, meus ouvintes do pobre, né, vou descrever, é, gente rica, eu tô vendo aqui, ó, tem umas crianças brincando no parque, e aí, a, a, quem tá com eles, acompanhando, não é a mãe, mano, é uma mulher de uniforme, sábado, hoje é sábado, de manhã, aí depois, quando o Evaristo comenta, aí gera mó polêmica e tal, né, mas, mano, sábado de manhã, será que vale a pena? Porque, tipo, será que essa mãe, será que a mãe tá trabalhando mesmo? O pai e a mãe tão trabalhando? E se tão trabalhando, será que vale a pena? Tipo, tá trampando e quem tá curtindo o filho dela no sábado de manhã é a funcionária. E aí, mais uma vez, a questão de, ah, não existe, é, racismo no Brasil, mano, os únicos funcionários, aliás, a única pessoa mais escura do que eu aqui são os funcionários. Todo mundo branco. Aqui, eu me sinto mal, eu, eu me sinto discriminado. E olha que eu sou branco, hein, tô de óculos ainda, com a perna cruzada e lendo um Kindle. Caralho, que bagulho louco. E aí, e não, é, por coincidência, apareceu um carro aqui. Ah, de vez em quando vai, vai ser interrompido aqui meu áudio, por um barulho de escapamento de Chevette, que agora é moda, aí tá aí nos, nos Porsche. E aqui, Porsche tá que nem Fusca e Morato. Mas, enfim, não era nem isso que eu ia falar, não ia falar do, do nome do condomínio aqui. Eu tava pensando isso também. É, aqui eu tô no condomínio chamado Faville Zero. E não faz sentido um condomínio chamar Faville Zero. Porque se ele foi feito antes do 1, ele devia ser só Faville. E aí o 1 tinha que ser 2. Entendeu? E se ele foi feito depois do 1, aí que faz menos sentido ainda. Tipo assim, os caras fizeram, ó, esse aqui é o Faville, já desenharam, já, já falaram, ó, vai ter 2. Aí esse aqui é o 1, esse é o 2. Aí uma galera invejosa falou, não, peraí, não posso ficar atrás. Então esse aqui vai ser o 0. Será que é isso? Bom, eu não sei, mas eu tô aqui no Faville Zero. E aí o único carro pior que o meu que tem aqui foi, apareceu do nada, assim, dando um tranco. Era um Ford Ka dos primeiros. Acho que é 2000, sei lá, 2002, sei lá. E tentando dar um tranco e não funcionou. Aí o guardinha foi lá buscar um carro e trouxe agora um cabo de chupeta. Tá fazendo uma chupeta. E quantas chupetas será que aconteceu aqui dentro, hein? Eu acho que eu tô presenciando uma das 10. É... Mas é isso, né? Achei que eu tinha mais pra falar. Mas chegou o cara pra fazer chupeta. Fica com mais vergonha ainda. Deixa eu encerrar por aqui. Nem sei se eu vou postar isso aqui não, viu? Se você estiver ouvindo é porque eu postei, né? E aí E aí E aí E aí E aí